Item de número 7, processo 48500-008743-2008, dígito 8-9. Alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, otorgada à geração Céu Azul S.A., localizado nos municípios de Capanema e Capitão Leôncio, Estado do Paraná. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. A geração Céu Azul venceu o leilão Ameno 5, que recebeu o número de leilão 3 de 2008, e contratou energia proveniente de novos empreendimentos, no ambiente de contratação regulada, com início de suprimento previsto para janeiro de 2013. Por meio de decreto sem número, de 19 de julho de 2012, foi otorgado à GCA a concessão de uso de bem público para explorar o potencial de energia hidráulica, denominada usina hidrelétrica Baixo Iguaçu, localizada no município de Capanema e Capitão Leôncio, lá no Estado do Paraná. O contrato de concessão de geração número 2 foi assinado em 20 de agosto de 2012, e o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão foi celebrado em 10 de outubro de 2014. E esse termo incluiu a empresa Copel Geração e Transmissão no consórcio empreendedor Baixo Iguaçu. A resolução autorizativa 5.613, de 19 de janeiro, altera o cronograma de implantação da usina Baixo Iguaçu, após a diretoria da ANEL reconhecer o excludente responsabilidade do agente pelo atraso de 626 dias. A resolução autorizativa 5.826 revogou a 5.613 e modificou novamente o cronograma de implantação da usina de Baixo Iguaçu, em decorrência da decisão da diretoria da ANEL, que elevou de 626 para 756 dias o período de excludente responsabilidade pelo atraso do empreendimento. E o segundo termo ao contrato de concessão, que foi assinado em 23 de agosto de 2016, altera o cronograma da obra da usina. E por meio de carta de 14 de fevereiro de 2017, a GCA encaminhou ao ANEL novo pedido de concessão de excludente responsabilidade e alteração de cronograma da usina de Baixo Iguaçu. A SCG elaborou uma nota técnica de número 496, de junho de 2017, com análise do pedido. Em 12 de junho de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio público a essa relatoria. Em reunião na ANEL, em 20 de julho de 2017, a GCA detalhou os fatos ocorridos, contextualizando-os aos comandos da Lei 13.360, de 2016, que trata de excludente responsabilidade. A Procuradoria Federal da ANEL teve oportunidade de se manifestar nos autos e assim o fez pelo parecer 331, de 1 de agosto de 2017, onde apresentou sua análise jurídica do caso. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de alteração de cronograma de implantação de usina hidrelétrica em razão de excludente responsabilidade. É que a empresa pleiteia o reconhecimento de 46 dias em razão da ocupação do canteiro de obras e do bloqueio do acesso ao empreendimento pelo movimento de atingir os fubarragens. E de 58 dias relacionados à remobilização de cerca de 1.500 funcionários da empresa. E ao analisar o caso, a Procuradoria entendeu que estão presentes os requisitos para o reconhecimento de excludente em relação apenas aos 46 dias. Isso porque, por mais que o agente adotasse precauções adicionais de segurança, essas não seriam suficientes para impedir a paralisação das obras, tendo em vista a obstrução de vias públicas e até o uso da violência pelos manifestantes, que, inclusive, desobedeceram a ordem judicial sendo necessário o apoio da Força Nacional de Segurança. Há, inclusive, diversas provas nos autos que demonstram que a empresa estava impossibilitada de dar continuidade às obras, tendo em vista o bloqueio de entrada de veículos e funcionários, o que levou à necessidade de ajuizamento de pedido de reintegração de posse, o qual somente foi cumprido após requisição de força policial pela própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. Já com relação aos 58 dias relacionados à demissão e recontratação dos funcionários da empresa, a Procuradoria entende que a autodecisão está inserida na estratégia empresarial do agente, não podendo, portanto, configurar como excludente de responsabilidade. Bom, a Geração Céu Azul expôs na carta de 14 de fevereiro de 2017 os seguintes pedidos. Alterar o cronograma para implantar a usina, reconhecendo os clientes de responsabilidade pelo atraso decorrente da paralisação das obras. Alterar as datas de início e término do início de suprimento dos CCARs. Afastar quaisquer penalidades contratuais e regulatórias direta ou indiretamente relacionadas aos atrasos. E afastar quaisquer encargos que incidiriam caso fosse mantido o cronograma atual, inclusive, mas não se limitando quanto ao pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão no período em que a usina de Baixo Iguaçu não gerar energia pelo atraso decorrente e excludente de responsabilidade e dos encargos relativos ao uso de bem público. E prorrogar o início e o término do período de suprimento e recomprou o prazo da concessão. A GCA alegou que atrasar em 46 dias a implantação da usina Baixo Iguaçu devido a invasões e aos bloqueios dos acessos aos canteiros de obra da usina pelo MAB. E a empresa contou que, diante dessa situação, tiveram que demitir 1.499 trabalhadores das obras, cuja remobilização, após a invasão, consumiram mais de 58 dias. Assim, a recorrente contabilizou 104 dias de atraso na implantação da usina em decorrência de fatores alegados, como de força maior, que impediram o cumprimento ao cronograma regular. Na nota técnica 496, de 2017, a SCG compreendeu que o empreendedor comprovar a veracidade da turbação da posse pelo MAB e a paralisação das obras, bem como as ações empreendidas pela GCA para solucionar o problema. Porém, julgou que não se tratava de casos fortuitos ou de força maior, com efeitos impossíveis de se evitar ou impedir. A superintendência alegou que a empresa tinha condições de prever as intervenções, pois as negociações com o movimento não haviam sido bem sucedidas e novas invasões continuaram a ocorrer desde 2013. E, diante da opinião da SCG, a Procuradoria entendeu que os 46 dias de atraso provenientes de invasões e bloqueios justificariam o reconhecimento do cliente de responsabilidade ao agente, portanto que, por mais que a concessionária adotasse precauções adicionais de segurança, essas não seriam suficientes para impedir a paralisação das obras, tendo em vista a obstrução de vias públicas e até o uso da violência pelos manifestantes, que, inclusive, desobedeceram a ordem judicial, sendo necessário o apoio da Força Nacional. No parecer 331 de 2017, a Procuradoria reconheceu o nexo causal, afirmando que o obstáculo ao cumprimento da obrigação foi imposto por fato de terceiro, tanto é que a empresa teve que recorrer ao judiciário ajuizando vários interditos probitórios deferidos liminarmente. Esses interditos ajuizados preventivamente contra o MAB foram deferidos mediante expedição de mandato proibitório, objetivando que os integrantes do movimento não praticassem nenhum ato de turbação ou esbulho e se abstivessem de molestar a posse da empresa quanto ao acesso e a permanência das áreas apropriadas, seja dos funcionários, seja dos maquinários, de atentar contra as instalações e de promover qualquer tipo de embaraço à paz social da localidade. Bem, a Procuradoria Federal destacou que, nos altos processos, havia diversas provas que as ações do MAB impediram a empresa de continuar as obras. Diz a Procuradoria que há, inclusive, diversas provas nos altos que demonstram que a empresa estava impossibilitada de dar continuidade às obras, tendo em vista a impossibilidade de entrada de veículos e funcionários, o que levou ao deferimento do pedido de reintegração de posse em caráter liminar. Essas provas, juntadas pela GCA ao processo, consistiram de decisões judiciais, certificações dos oficiais de justiça, documentos da Polícia Militar, notícias da imprensa local e da página oficial do MAB na internet. Nesse contexto, a Procuradoria entendeu que a interrupção da obra era inevitável e opinou pelo reconhecimento excludente de responsabilidade aderente aos termos da Lei nº 13.360, de 2016, e assim dispôs a Procuradoria que, apesar de ter adotado todas as diligências que estavam à sua disposição, a empresa não conseguiu evitar a paralisação de suas obras, não cabendo ao anel exigir que utilizasse da força bruta para dar continuidade ao cronograma de implantação do empreendimento, mas sim reconhecer a excludente responsabilidade da requerente pelo atraso na obra, conforme expressamente previsto no parágrafo único do artigo 19 da Lei nº 13.360, de 2016. Quanto aos demais 58 dias que a empresa alega que usou para remobilizar a equipe de trabalhadores demitidos, a SCG e a Procuradoria apresentaram opiniões convergentes e no qual eu também concordo de que não se tratara a excludente de responsabilidade por não estarem presentes os elementos ensejadores de caso fortuito ou força maior. Entenderam que a desmobilização e a posterior recuperação da mão de obra eram ações evitadas da gestão do negócio. Bom, a Procuradoria resumiu o entendimento pontuando que a otorgada, no presente caso, teve de suportar os riscos associados à construção, operação e manutenção do empreendimento e, portanto, não seria correto transferir a terceiros a repercussão econômica negativa que deveria ser assumida pela própria empreendedora. Assim, julga-se procedente reconhecer a excludente responsabilidade da geração Céu Azul na implantação da usina de Baixo Iguaçu durante 46 dias em decorrência das invasões e dos bloqueios dos acessos ao canteiro de obras pelo MAB, negando os demais 58 dias referente à recontratação dos trabalhadores emitidos por não estarem presentes nesse período os elementos ensejadores de caso fortuito ou força maior. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-008743-2008-89, voto por reconhecer do requerimento da geração Céu Azul de reconhecimento excludente responsabilidade dos efeitos decorrentes desse entendimento pelo atraso de 104 dias nas obras do Baixo Iguaçu e no mérito dali provimento parcial para reconhecer a ocorrência de excludente responsabilidade pelo atraso na implantação da usina de Baixo Iguaçu por 46 dias, afastando a aplicação de qualquer penalidade de obrigação contratual comercial ou regulatória de vindas do atraso, emitir resolução autorizativa minuta anexas que altera o cronograma de implantação e o termo final da concessão de Baixo Iguaçu refletindo os 46 dias excludentes reconhecidos, autorizar a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão número 2, 2012, que visa alterar o cronograma de implantação da usina de Baixo Iguaçu e formalizar a extensão do prazo de vigência da outorga da concessão da usina pelo reconhecimento excludente de 46 dias e determinar a CCE que altera o início e o final do período de suprimento dos contratos da Baixo Iguaçu considerando os 46 dias reconhecidos como excludente de responsabilidade é o encaminhamento. Em discussão. Eu acho que aqui de fato esses 46 dias desde que restou bem comprovado que há como enquadrar no dispositivo de excludente de responsabilidade. Eu acho que concordando com o encaminhamento 58 dias não eu acho que isso aí é da gestão do empreendedor portanto eu acho que o encaminhamento aqui está de acordo. Em votação. Eu voto com o relator. Em voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo da geração céu azul de reconhecimento de excludente de responsabilidade dos efeitos decorrente desse entendimento pelo atraso de 104 dias nas obras de implantação da usina hidrelétrica Baixo Iguaçu e no mérito dali provimento parcial no sentido de reconhecer a ocorrência de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da UHE Baixo Iguaçu por 46 dias afastando a aplicação de quaisquer penalidade e obrigações contratuais comerciais ou regulatórias advinda desse atraso emitir resolução autorizativa que altera o cronograma de implantação e o termo final da concessão da UHE Baixo Iguaçu refletindo os 46 dias de excludente de responsabilidade autorizar a celebração do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão 2 de 2012 dessa usina que visa alterar o cronograma de implantação da UHE Baixo Iguaçu e formalizar a extensão do prazo de vigência da outorga de concessão da usina pelo reconhecimento do excludente de responsabilidade de 46 dias também determinar a CCE que altere o início final do período de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado vigente para o UHE Baixo Iguaçu considerando os 46 dias reconhecidos como excludente de responsabilidade próximo item o o o o o o o